Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no celular um aplicativo do YouTube Music. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Lembrando que o meu celular é o Samsung Galaxy A70 e é o Android 10, tá? Bom, então vamos abrir o aplicativo da Play Store, digitar no campo de pesquisa YouTube Music, damos um pesquisar e vamos aqui em cima no canto direito em instalar. Vamos aguardar o download, fazer a instalação E agora vamos aqui no canto direito em abrir Bom, aqui ele pede pra você fazer o login, você deve ter uma conta, tá? E aqui ele fala Entre no Mundo da Música. Faça login para ver playlists, álbuns e artistas e fazer streaming desse conteúdo no YouTube Music Aqui então eu loguei com meu e-mail e apareceu aqui, ó, YouTube Music. Então você tem um plano básico e o plano é Music Premium, que você faz avaliação gratuita por um mês e após isso paga R$16,90. Caso você queira, você vem aqui em vermelho e iniciar a avaliação gratuita. Se não, vocês vêm aqui embaixo em Não Obrigado. E aí vocês têm um plano básico, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!